No último vídeo, estávamos a tentar chegar ao castelo para salvar quem tínhamos de salvar. Porém, tínhamos de atravessar a ponte e o gigante Deus-nos estas pistas. Porque não tínhamos dinheiro para lhe pagar. Se não resolvermos o enigma que nos propôs, ele atira-nos à água. Portanto, estamos sob pressão. Ao menos conseguimos fazer algum progresso no vídeo anterior. Conseguimos representar matematicamente as pistas que nos deu, através de um sistema de equações. Neste vídeo, quero ver se conseguimos resolver este sistema de equações. Verão que há várias formas de resolver um sistema de equações. Contudo, desta vez, quero fazê-lo visualmente. Pelo menos na minha cabeça. Isso ajuda a perceber o que isto significa. Vamos desenhar aqui uns eixos. Este é o eixo dos Cs, o número de notas de 5 euros. E este é o eixo dos Ds, que representa o número de notas de 10 euros. Suponhamos que aqui é 500 notas de 10. E aqui 1.000 notas de 10. Desculpem, queria dizer 500 notas de 5 e 1.000 notas de 5. Aqui temos 500 notas de 10 e aqui 1.000 notas de 10. Pensemos em todas as combinações de C e D que satisfazem a primeira equação. Se não tivermos notas de 10 euros, teremos de ter 900 notas de 5. Se não tivermos notas de 10, teremos de ter 900 notas de 5. Parece-me que é mais ou menos aqui. Este é o ponto. Zero notas de 10, 900 notas de 5. E se for ao contrário? Se não tivermos notas de 5, teremos de ter 900 notas de 10. Este é o ponto. 900 notas de 10, zero notas de 5. Todas as combinações de C e D que satisfazem esta equação estarão nesta reta. Estarão nesta reta aqui. Fiz a reta tracejada porque me é mais fácil desenhá-la direita assim. Esta reta representa todas as combinações de C e D que satisfazem a primeira equação. Como se vê, há imensas. Por isso, não sabemos qual é que o gigante tem. Mas, felizmente, temos uma segunda equação. Esta. Vamos fazer o mesmo. Nesta equação, o que acontece se não tivermos notas de 10? Se tivermos zero notas de 10, a equação será 5C igual a 5.500. Vou fazer uma tabela porque este caso é um pouco mais complexo. Para a segunda equação, notas de 10 e de 5. Se tiver zero notas de 10, 5C terá de ser igual a 5.500. Então, C terá de ser 1.100. Teremos de ter 1.100 notas de 5. Se tiver zero notas de 5 e isto for zero, 10D terá de ser igual a 5.500. Portanto, teremos 550 notas de 10. Vamos representar estes dois pontos. D é igual a zero, C é igual a 1.100. É mais ou menos aqui. Este é o ponto 0.100. Está na reta que representa esta equação. E quando C é zero, D é 550. É mais ou menos aqui. 600, 700, 800, 900, 550 é aqui. Este é o ponto 550, zero. E todos estes pontos... Vou tentar traçar uma reta direita. Acho que consigo fazer melhor. Todos estes pontos são os que... Vou tentar mais uma vez. Mais uma vez. Isto tem de ficar bem. Não quero ser atirado à água pelo gigante. Ok. Cá está. Está ótima. Cada ponto desta reta representa uma combinação de C e D que satisfaz a segunda equação. Qual é o valor de C e de D que satisfaz ambas as equações? Terá de ser um ponto que esteja em ambas as retas. Que ponto é esse? É o ponto onde se interceptam. Este ponto aqui está na reta azul e também na amarela. Se este gráfico fosse desenhado com total precisão, daria para ver qual é o número de notas de 5 e qual é o número de notas de 10 que isto representa. Se olharem para aqui, se imaginarem o gráfico desenhado com precisão... Aliás, convido-vos a fazer um gráfico com precisão para descobrirem o número de notas de 5 e 10 euros que este ponto representa. Se virmos aqui, vou fazê-lo a olho. Se virmos aqui, parece que temos aproximadamente 700 notas de 5 e aproximadamente 200 notas de 10. Digo isto com base neste gráfico muito rudimentar. Mas vamos lá ver se dá. 700 mais 200 dá 900. Se tiver 700 notas de 5, vou escrever. 5 vezes 700 será o valor das notas de 5, que é 3.500 euros, mais 10 vezes 200, que é 2.000 euros. 2.000 euros é o valor das notas de 10. Se somarmos os dois valores, dá, de facto, 5.500 euros. Então parece que isto está certo. Já podemos dizer ao gigante que sabemos quantas notas de 5 e de 10 ele tem. Tem 700 notas de 5 euros e 200 notas de 10 euros. O gigante ficou impressionado e deixa-nos atravessar a ponte para serem os heróis ou heroínas desta aventura no mundo fantasia.